Eu sou real, tranquilo demais, eu não escuto conversão O esforço é só meu e de ninguém mais Sai da frente, cês nunca aqui vão me parar Tô correndo de tudo que atrasa meus planos Nunca aqui dorme quem tá vindo Fala aí, seus variados! Já faz o sinal da guia bem bolado E o confio trazendo react pesado Quer reaction a música? Canal variado traz Não quer reaction, mas quer lançar tua música Canal variado também lança, monta um clipezinho E joga na net pra ajudar o nosso trabalho Sem compreender a nossa opinião que você se inscreva Ative o sininho e vem fazer parte da gang E depois mais um dia de trabalho, mais um dia de luta Mais um dia de glória, trago pra vocês Hit, porque é isso que vocês querem Hit atrás de hit E trago pra vocês aí o som do moleque Adeilton 031 Canal Adeilton 031 O nome da música abençoado Hoje foi um dia de peleia Mas graças a Deus foi abençoado Por mais um dia de vida e de saúde Então, bora ouvir Adeus 031 Abençoado Em 3, em 2, em 1 Não esquece Corrente brilhando Relógio estralando Copo X E armado até os dentes Trazendo reencoce Vamos lá Vamos lá Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não E todas as bênçãos que ele me deu Eu tenho certeza que vai me guardar Sei quem corre comigo e quem é os meus Toma rajada se atravessar Nunca foi sorte, sempre foi Deus Hoje tenho tudo que eu sempre quis Não é uma bloca que protege os meus G na RJ, amanhã em Paris Nunca o bicho negro não me testa Sou original Não aceito copia, aceição, tudo fake, fácil de lidar Tô correndo de tudo que atrasa meus planos Nunca que dorme quem tá vigiando E todas as bênçãos que ele me deu Eu tenho certeza que vai me guardar Sei quem corre comigo e quem é os meus Toma rajada se atravessar 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 Que som, que vibe insana, cara, que som pesado, beatzão, qualidade, aí o beat tá ensodecedor, um beat de qualidade mil, cara. Flow, rítmica, qualidade vocal, insana, tudo perfeito, mas a letra está mais impecável do que nunca, abençoado, cara. Que letra, galera, põe na cabeça, põe na cabeça, só fortalece aqueles que estão de fé no teu lado. Tem pessoas, eu sempre falo pra vocês, tem pessoas que estão à sua volta querendo derrubar, querendo que você ande pra trás, mas confie naqueles que são verdadeiros, que são leal, que querem você progredir. E quando você progredir, tiver lá em cima, ajude os verdadeiros, fortalece os verdadeiros, porque esses são os verdadeiros, os leais que sempre acreditaram. Não dê bola pro atrasalado, deixa atrasalado de lado, confie somente em Deus, como o moleque falou na música aí, porque aquele que abençoou não dorme, ele guarda você, enquanto você dorme, ele te guarda, confie em Deus. Se você gostou, eu sou do moleque, link na descrição, se inscreve no canal, e vai partir da gangue, rumo a E2000, a 3000, a 1 milhão, levou o seu trabalho, essa música pra várias multidão. Fique em Deus com Deus, e até a próxima, gente. É de se querer, fui!